O programa da comunidade está começando, são 11 horas e 1 minutinho. Vamos lá, se liga com a gente que a gente está ligado com você. Não se esqueça de participar conosco pelos nossos telefones 3307-3951, 3307-3952. Se liga com a gente também pelo nosso Facebook, a gente está ao vivo pelo Facebook. Daqui a pouco eu vou passear lá pelo Facebook para dar um oi especial para você que está acompanhando a gente, participando do programa, comentando as notícias, dizendo o que você está achando aqui das nossas reportagens. A gente está ligado com você sempre, todos os dias, o tempo todo. E não se esqueça que hoje tem uma série de notícias para a gente trazer para você. Tem a situação de tensão que tem acontecido lá em Pacaraima, lá em Roraima. A gente vai trazer os detalhes para você aqui no nosso programa da comunidade. Vamos trazer as informações para você que está aí do outro lado sobre o que tem acontecido no interior do Estado. Vamos para Novo Airão. O prefeito de Novo Airão tem cometido algumas irregularidades que foram diagnosticadas pelo Ministério Público. Vamos trazer também que os quatro presídios, os quatro principais presídios da cidade tiveram a visitação no dia de ontem suspensas. E hoje já amanheceu com revista. Você que está acompanhando o nosso programa vai ficar ligado em todas as notícias. E principalmente hoje tem denúncia da comunidade e tem a sua denúncia. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa, faça a sua denúncia por vídeo, por foto, pelo nosso WhatsApp 993276649. A gente também está esperando pela sua participação com o nosso programa, ligando para mim, falando comigo, comentando o que está acontecendo aí na sua cidade, comentando o que está acontecendo no interior do Estado. A gente vai trazer para você vários destaques do interior. Mas antes de todos esses acontecimentos que a gente vai trazer no nosso programa da comunidade, você sabe que o programa agora sem Emerson Santos não é o mesmo, né? Então, Emerson Santos, vem agora, trazendo uma muita oferta. Vai, Emerson! Isso mesmo, Márcia! Muito bom dia para você, bom dia para você, telespectador! Eu estou diretamente ao vivo, viu, no centrão de Manaus, em frente à Praça Terreiro Aranha, diretamente da Tropical Multiloja. Aqui já é carnaval, viu? É carnaval aí na sua rua, vai ter carnaval. O bloquinho aí, é claro, você vai participar. Então, dá uma passadinha aqui, olha a variedade, a quantidade em produtos que você vai encontrar para o seu carnaval ficar completo. Sim, os copos! Todo mundo está atrás dos copos, os copos coloridos. Copo de festa, R$ 6,90, senhoras e senhores, R$ 6,90. Esse modelo tem várias cores para você, é claro, aproveitar. E também nós temos o copo canudo, olha só que maneiro, que bacana, a partir de R$ 4,90. Olha os modelos, olha o colorido que você vai encontrar aqui na Tropical Multiloja. Três endereços para melhor te atender, na Saldanha Marinho, aqui na Praça Terreiro Aranha, no centrão e também no Via Norte. A sombrinha que você quer, você encontra aqui R$ 19,90. Para você pular o carnaval completo, comprando aqui tudo o que você precisa em um só lugar na Tropical Multiloja. Multiloja. Chapéu, você sabe, você encontra aqui também, mais variados os preços, os modelos. Aquele que você quer, você vai encontrar, esse aqui está em alta, viu? Então está precisando? R$ 12,90. Tiaras também, você vai encontrar aqui na Tropical Multiloja. E muito mais, é a maior variedade em produtos para o seu carnaval, para a sua festa da alegria. Só aqui na Tropical Multiloja. Multiloja, volto contigo, mas daqui a pouco tem muito mais Minuto Oferta. Ele adora o carnaval, hein? Emerson Santos, daqui a pouco ele traz outros detalhes do carnaval aqui na nossa cidade, principalmente com a importada Tropical. Vamos lá, gente. Olha, agora são 11 horas e 5 minutos. Deixa eu trazer um destaque para você, que tem causado aí muita manifestação lá em Pacaraima. O clima está tenso lá em Pacaraima, devido à onda de crimes cometidos por imigrantes venezuelanos. O estopim foi um estupro que um venezuelano cometeu contra uma venezuelana. Por causa disso, brasileiros de Pacaraima fecharam a fronteira de Roraima. A Câmara Municipal participou da ação por meio da presidente da instituição, da presidente da Câmara, do órgão. E o prefeito também de Pacaraima participou. Você está acompanhando aí a manifestação que tinha tudo para ser pacífica, começou pacífica, com uma caminhada, com uma caminhada. Segura, volta para mim, volta para mim aqui, volta para mim aqui, volta para mim aqui, volta para mim. E segundo as informações que a gente tem acompanhado, você viu ali as imagens. Vou pedir para colocar de novo as imagens lá do hino nacional sendo tocado nas ruas lá de Pacaraima, junto com a manifestação que tinha tudo para ser pacífica. Tinha tudo para não acontecer nada de mais, nada de muito grave. Só que quando todo mundo se dirigiu até a fronteira e bloqueou a fronteira, aí teve problema com a Polícia Rodoviária Federal, que são as imagens que você estava assistindo agora há pouco, dessa discussão da presidente da Câmara, a Adila Souza, com o policial rodoviário federal. Solta para mim as imagens aí para você acompanhar. O senhor quer conversão, não quer. O senhor quer conversão, não quer. Eu vou fechar as três horas no município. Não quer ninguém entrar no município. Não vamos sair. Manda tirar a gente agora, tá? Esse é o prefeito, eu sou o presidente da Câmara. Suiza a autoridade maior depois da população aqui. Manda tirar a gente. Manda tirar. Um desmando, vou dizer para você uma situação aqui. Nenhuma autoridade do Poder Executivo ou de qualquer ponto do Poder Legislativo, como a gente está acompanhando ali a Presidente da Câmara e o Prefeito da cidade, poderia tirar a autoridade da Polícia Rodoviária Federal, como os dois fizeram na frente de toda a população. Para mim foi uma ação destemperada. Ninguém pode fechar uma fronteira. Isso é caso de segurança nacional. Sai sim da competência dos dois. Os dois são incompetentes. E eu estou falando disso com relação à legislação. São incompetentes para tomar esse tipo de ato. Para mim são duas pessoas destemperadas. Sinto muito dizer isso, vou falar. Pronto, falei e repito. Eles nunca deveriam tirar a autoridade da Polícia Rodoviária Federal, como o fizeram. E na frente de todos. A Polícia Rodoviária Federal saiu vaiada dali, gente. Cadê as imagens? Põe pra mim ali. A Polícia Rodoviária Federal saiu vaiada. Põe aí, ó. Olha aí, ó. Óbvio que a Polícia tinha que fazer isso. Aí vem, vocês vão machucar. O que que criança tá fazendo em manifestação de fronteira? O que que criança tá fazendo em manifestação de fronteira? Enche a tela com a imagem, Gisele. Enche a tela. Vamos pra entrada da cidade. Vamos forçar a entrada da cidade. As três entradas vão pra entrada da cidade, que é o nosso território municipal. Não é Bairro Federal. Então vamos pras entradas. Eles não podem nos agredir aqui. É errado se eles nos agredirem na entrada da cidade. Tá aí, ó. Olha só. Olha a situação. E o que era pra ser pacífico virou uma confusão generalizada com bombas de efeito moral e bombas de gás lacrimogênico, como a gente tá vendo aí. Essa fumaceira, essa fumaça, essa fumaça toda. Vários vídeos foram enviados aí pra nossa redação. Vários vídeos foram enviados pelos envolvidos nessa manifestação, pelas pessoas que estavam participando dessa manifestação. E a pergunta é a seguinte. O diretor Ivan Nascimento está aqui no comando do programa. Vai me dizer aqui. A pergunta é a seguinte. Onda de crimes em Pacaraima. Onda de crimes na cidade de Roraima. Culpa dos crimes, segundo os manifestantes. Imigrantes venezuelanos. Antes de... Principalmente por causa do estopim, que eu falei no início, que o estopim da confusão toda, segundo os manifestantes, foi o estupro de um venezuelano, que cuja vítima era também uma venezuelana, mas que estava já morando lá há muito tempo, estudava no Brasil, estava com a residência organizada, com a vida dela organizada no Brasil e ela acabou sendo vítima de um estupro por um conterrâneo, né? Por alguém da mesma nacionalidade que era venezuelano. Olha só. Você imagina se a Polícia Rodoviária Federal, que é a que fica nas rodoviárias, que a competência é da União, que é quem determina a autonomia dos povos e cabe também, não só a Polícia Rodoviária Federal, mas cabe também a Polícia Rodoviária Federal fazer a segurança e o patrulhamento das fronteiras para garantir a autonomia do país. Eu estou falando já a nível da situação federal. Para garantir a autonomia do país, para garantir a segurança do país, para garantir que o país não seja invadido por tropas. Estou indo bem além, tá? Para garantir que o país não seja invadido por tropas de outros países, para não tomar... Ou seja, uma série de garantias constitucionais, inclusive, que são previstas na nossa Constituição Federal, que a Polícia Rodoviária Federal, inclusive, tem como autoridade. Aí vem o prefeito de Pacaraima, vem a presidente da Câmara de Pacaraima. Posso usar essa palavra? Sacaneia o policial rodoviário federal na frente de todo mundo, desautoriza a Polícia Rodoviária Federal e, se acontece o pior, vai pedir arrego para quem? Se acontece de vir um grupo de venezuelanos sem autorização do país, invade lá, estou dando um exemplo, nos dizem que vai acontecer isso, ou um grupo de qualquer outra nacionalidade, pessoas de qualquer outra nacionalidade, invade aí a fronteira de Roraima por meio de Pacaraima. Vai pedir socorro para quem? Para a Câmara? Vai pedir socorro para quem? Para o prefeito, poder executivo, poder legislativo, que vão lá fazer a defesa da fronteira? E essa história foi até a noite, enveredou o dia inteiro e seguiu noite adentro, como você está vendo aí, várias manifestações e aí sim, violentas, sem respeito às pessoas, ao patrimônio, a gente está vendo que tem carro queimado, carro virado, né, Kombi que foi até o fogo. Eu pergunto, isso é crime, quem cometeu esse crime? Foram venezuelanos ou foram brasileiros? É aí que a gente pega o comportamento e tudo começou, sinto muito, com o desrespeito do prefeito, é esse o tom da administração do prefeito de Pacaraima, é esse o tom da gerência e da administração da presidente da Câmara Municipal de Pacaraima, de respeitar o policial rodoviário federal? O policial faz o que determina a união, se tem imigrante venezuelano entrando pela fronteira, se tem imigrante entrando pela fronteira, quem está permitindo é o governo federal, quem está permitindo é o governo federal, o governo que determina a entrada, não é a polícia rodoviária federal? Tem onda de crimes? Se tem onda de crimes, essa onda de crimes tem que ser discutida, tem que ser discutido um plano de ação junto com a polícia, sim, para poder prevenir e evitar que esses crimes aconteçam. Então a gente precisa entender o comportamento para que nenhuma autoridade seja desautorizada, seja desrespeitada na frente de toda a população. Aí a polícia rodoviária federal é achacotada na frente de toda a população de Pacaraima, e é esse o comportamento correto? É a polícia que faz a segurança da fronteira? É a polícia que faz a segurança ali da cidade de Pacaraima, porque é fronteira com a Venezuela? E a gente vê isso e aplaude? Vai a polícia? Não, sinto muito, esse comportamento é um comportamento que merece reprimenda e reprimenda severa. Agora, agora, se tem onda de crimes e a população de Pacaraima está dizendo, tem que o prefeito fazer a manifestação pacífica, parar a manifestação quando ele vê que está trazendo risco à integridade dos envolvidos na manifestação, sentar numa reunião séria, sincera ali com o estado de Roraima, sentar lá e falar, vamos lá, governador, por meio da Secretaria de Segurança de Roraima, vamos lá entender como é que a gente faz para poder trazer mais segurança ao povo de Pacaraima. Esse é o comportamento, sentar e bolar uma estratégia e não o prefeito puxar uma estratégia emergencial, inclusive se for cá, chama a polícia rodoviária federal para dar suporte, chama o exército que também cuida das fronteiras e cuida da União, chama o exército e cuida todo mundo junto num plano de ação para poder trazer e devolver a segurança para a caraima. Agora, puxar uma massa, puxar uma massa para desrespeitar a polícia, para mim essa foi uma atitude muito perdida da prefeitura e também da presidente da Câmara, que disse, tira a gente, óbvio que a polícia recuar, a polícia não vai botar a mão em ninguém para puxar ali da frente da fronteira, ninguém vai fazer isso. Agora, o prefeito, sereno, sensato, inteligente, ia lá em Roraima, vem cá governador, Secretaria de Segurança Pública, vamos trabalhar aqui a segurança de Pacaraima. Não tem condições mais, está todo mundo perdido, todo mundo com medo. Esse é o prefeito inteligente, sereno, e não puxar uma manifestação que resultou nisso que resultou aí. Se ele começa com o desmando, se ele começa com a afronta, vai terminar bem? Uma manifestação? Não vai terminar. 11 horas e 16 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, semana passada nós trouxemos aqui para você... Ah, sim, desculpa, Ivan. Olha só, o Ministério Público lá de Roraima, eu pensei que já era outra situação do Ministério Público daqui da cidade, só para explicar para você que está aí do outro lado, tá? O Ministério Público lá de Roraima disse que a manifestação, se referiu aí à manifestação, e disse que os moradores aguardam hoje por um posicionamento do governo. O MP enviou um promotor lá para a cidade de Pacaraima para poder acompanhar a situação. A polícia militar, que não tem nada a ver com a Polícia Rodoviária Federal, só para esclarecer para você. A polícia militar no município informou que duas equipes acompanharam a manifestação. O protesto foi pacífico, segundo os militares. Não houve confronto, o que houve foi quando o protesto deslocava, que havia palavras de ordem, ordens hostins de alguns manifestantes contra os venezuelanos que transitavam no local. E ainda, segundo a equipe policial, a rodovia foi liberada depois do ato deste sábado. Olha, hoje, hoje, segundo informações, ainda acontecem manifestações lá em Pacaraima. Você está acompanhando aí na foto? Enche a tela aí, por favor. E os venezuelanos estão na fronteira de Pacaraima, sem autorização para entrar. Eles estão sem poder entrar no Brasil, pelo menos não pela fronteira que fica ali no município de Pacaraima, em Roraima. Essa é a fila que a gente traz para você nesse dia de hoje. Obviamente que a gente não pode deixar de comentar que, infelizmente, Manaus também já foi vítima de crimes cometidos por venezuelanos. Venezuelanos. E assim como a gente conhece venezuelanos, que são maravilhosos, pessoas de bem, pais de família, que estão trabalhando e reconstruindo a vida deles aqui no Brasil, aqui em Manaus, vamos falar de Manaus especificamente, também temos venezuelanos que não funcionam, que são, infelizmente, mau caráter e que já agrediram de morte pessoas brasileiras, brasileiros, amazonenses, manoenses, aqui na nossa cidade de Manaus. Então, de todo o sexto tem maçã boa e maçã podre, só que os justos não podem pagar pelos pecadores. São 11 horas e 18 minutos. Emerson Santos, Emerson Santos, com mais um minuto oferta, vai? Desculpa, Ivan. Falou mesmo. Toda a tela! Carnaval tropical aqui é muito melhor, senhoras e senhores, onde você vai encontrar tudo o que você precisa para o seu carnaval, para a sua festa, para o seu bloco aí, é claro, na sua rua. Tá pensando o quê? Nós estamos nesse clima, nesse ritmo, olha o tamanho dessa loja, olha a variedade que você vai encontrar em fantasias, máscaras, maquiagens, perucas, chapéus, adereços, tecidos, pedrarias e muito mais para o seu carnaval cheio de brilho. Olha aí, é o bloco da economia, é o bloco da Tropical Multiloja. Agora, olha só as saias, o que você vai encontrar? Você tá pensando em comprar? Olha aí, tem a linha infantil também, que você vai encontrar aqui na Tropical Multiloja. Você quer? Então dá uma passadinha aqui, tem um preço especial para você, nosso telespectador. Asa de borboleta, R$ 10,90. Sim, vai ter aquele bailinho aí na escola da sua pilha, do seu pilha, então dá uma passadinha aqui que você vai encontrar tudo para o seu carnaval. E olha só, você vai encontrar a serpentina também, olha aí, de R$ 4,90. Tá barato demais para você fazer a festa. O bastão aí de LED, olha aí, esse bastão aqui que você tá vendo aí na sua tela, sabe quanto hoje aqui na Tropical Multiloja? R$ 5,90. Tudo, eu falei tudo que você precisa do seu baile de carnaval, precisa aí para a sua festa, você vai encontrar aqui uma grande variedade em maquiagem. Sim, para você ficar muito mais bonita, é claro, neste carnaval, comprando tudo que você quer e você precisa em um só lugar. Tem a facilidade no pagamento, o melhor atendimento de Manaus, nada de canto de sereia. Eu falei para você, nada de canto de sereia. O melhor lugar onde você vai encontrar tudo para o seu carnaval é na Tropical Multiloja. Três endereços para melhor te atender. Aqui na Praça Terreira Aranha, no Centrão de Manaus, estou ao vivo. E também ali no Via Norte, no Jovem Via Norte, na Saldanha Marinho. Senhoras e senhores, você quer, você encontra aqui, olha, o menor preço, o melhor atendimento, você encontra tudo para o seu carnaval aqui na Tropical Multiloja. Além, é claro, de você ficar por dentro de todas as novidades, tudo que você quer, você encontra aqui. Seguinte, vem para cá, você também. O carnaval completo é aqui, Tropical Multiloja. Volto contigo, Márcia. Esse Emerson é todo cheio de coisa. Gostei dessa ideia, viu, Emerson Santos? O Emerson amarrou serpentina na câmera, ficou espetacular. 11 horas e 21 minutos. Olha só, gente, notícia para você que está aí do outro lado. O corpo de uma adolescente de 14 anos foi encontrado boiando no rio na manhã de domingo. Ela teria morrido, afogada, depois de ser jogada no rio pelo namorado. Quem vai trazer, olha, você está acompanhando aí o corpo no momento em que foi encontrado e nesse momento, algumas pessoas que estavam com ela antes, momentos antes dela ser jogada no rio, estão sendo ouvidas pela polícia, que parece que foi uma brincadeira, que foi jogada pelo namorado, não sei se foi uma briga que teve. A polícia vai apurar isso direito para saber quais foram as circunstâncias que resultaram no afogamento da moça, só que ela não sabia nadar. E aí ela foi jogada pelo namorado e o namorado acabou, acabou, e ela acabou morrendo afogada. A primeira suspeita que já se aparece é que o namorado acabou jogando ela no rio porque ela estava terminando o namoro e não queria ficar com ela. E aí pode caracterizar mais um crime de feminicídio, sim, porque não importa como a mulher é morta. O que importa é que dentro de uma violência, numa relação, seja de namoro, seja de família, seja de parentesco ou não, ou de casamento ou não, se a mulher foi vítima de uma agressão por parte do companheiro, é uma característica de feminicídio. A polícia, nesse momento, está ouvindo todos os que estavam envolvidos na hora do acontecido, inclusive da briga do casal, que resultou na morte dessa adolescente. Agora há pouco a gente conversou com a delegada responsável pela investigação desse crime. As testemunhas estão sendo ouvidas nesse momento e, no mais tardar, depois de ser ouvida todas as pessoas envolvidas nos últimos minutos de vida dessa moça, a doutora Grace está ouvindo agora, todo mundo está envolvido e vai se chegar a uma finalização do inquérito policial de acordo com as investigações que vão ser levadas ao Ministério Público e correr de acordo com o processo criminal. Agora, deixa eu chamar a atenção aí para todos os pais que estão em casa acompanhando o programa da comunidade. São 11 horas e 23 minutos, é inevitável. Nós somos do século XXI, nós falamos muito em liberdade, nós falamos muito em cuidado com os adolescentes, nós temos a internet aí o tempo todo disponível, com todas as informações, a tempo e a hora, na hora em que acontece. Então a gente não pode deixar de chamar a atenção dos pais para esses cuidados. A liberdade tem que ser vigiada. Não existe liberdade plena. A liberdade precisa ser vigiada. Na semana passada nós trouxemos duas adolescentes que foram levadas de dentro de casa e foram executadas por um tribunal do crime. Não antes de serem torturadas. Duas meninas. E eu tenho a impressão que a idade delas era de 14, 16 anos. 14 anos, as duas meninas. O que é isso? O que está acontecendo? O que está acontecendo com os jovens? O que está acontecendo com os adolescentes? Olha a situação que a gente traz aqui. A menina também de 14 anos, namorando, que não deveria estar namorando. É importante ressaltar que menor de 15 anos é estupro presumido. Não interessa se ela deu autorização ou não. Menor de 15 anos é estupro presumido. Então aqui a gente já acompanha pelo menos os dois crimes. Se a delegada assim entender que é o caso dela tipificar a conduta na hora do relatório do inquérito policial, crime de estupro e crime de feminicídio, porque a gente vê mais uma mulher sendo assassinada pelo companheiro. Então vamos lá, os pais, deem a liberdade sim, mas é a liberdade vigiada. Não tem condições de deixar os filhos irem para onde quiserem ou acompanharem ou andarem com quem quiserem, não. Não tem condições. A gente espera o resultado e traz para vocês informações, outros detalhes até o final do programa ou durante os nossos noticiários. 11 horas e 25 minutos. Semana passada também foi marcada pelo julgamento do Milton César, o ex-cirurgião dentista acusado de matar a própria esposa, a Lorena Batista. Nossos repórteres acompanharam os cinco dias do julgamento, que acabou no fim da tarde de ontem. A Samara Maciel acompanhou tudo e traz os detalhes. No último dia do julgamento, foi realizado o debate entre defesa e acusação, que durou mais de cinco horas. Após o debate, os jurados se reuniram para discutir o resultado. Enquanto isso, amigos e familiares do réu e da vítima aguardavam ansiosos pela sentença. Para este promotor de justiça, o depoimento de Pedro Batista, filho do casal que estava na cena do crime, foi crucial para a decisão dos jurados. O depoimento de Pedro foi determinante, ele foi bastante emocionado. Ele mantém a versão dele desde o início até todas as fases do inquérito. Manteve a versão dele na fase anterior também aqui na justiça. E aqui em plenário, manteve a mesma versão. Os jurados com certeza levaram isso em consideração. Perceberam que não havia como ele estar mentindo. Certamente levaram em consideração o que ele disse. Após cinco dias de julgamento, o réu Milton César foi condenado a nove anos e seis meses pela morte da ex-mulher em regime fechado. No plenário, os advogados do réu informaram que não concordam com o resultado e que vão entrar ainda nesta semana com recurso de apelação. Além de quase uma década de prisão, o cirurgião dentista perdeu os cargos públicos que tinha no Estado e no município. Segundo o Tribunal de Justiça, Milton vai recorrer da sentença em liberdade. Com isso, o Ministério Público vai analisar o resultado para verificar se algo passou despercebido. Chegou a ser... não foi preso desde o início. Até hoje ele não ficou nenhum dia preso. Inclusive, ele hoje sai daqui condenado e sou. Então, essa é a razão, inclusive, do Ministério Público fazer voz, diversas vezes, no sentido de que precisa ser vista essa questão da prisão, esgotados pelo menos alguns recursos e diante do tribunal, do júri, considerando que a matéria fática é reduzida também, diante a essa discussão. Ainda segundo o TJ, foram mais de 50 horas de trabalho no plenário, um dos julgamentos mais longos da história do Tribunal do Júri de Manaus. Em 2014, o cirurgião dentista Milton César foi inocentado, mas o Ministério Público entrou com uma ação contra a decisão. A defesa ainda recorreu ao STJ e STF, mas tiveram os pedidos negados pelos ministros. Essa foi a segunda vez que Milton foi julgado. O nome da minha irmã foi limpo, não podia ser a Lorena, a Lorena que causou esse tiro, a Lorena malvada, não. A minha irmã foi uma mulher honrada. A minha irmã recebeu o nome dela no instituto, não foi por acaso, é porque era uma menina que lutava pelas coisas, não merecia uma morte dessa, uma execução dessa. Então a gente precisava limpar o nome dela, né, então a gente assim, roga a Deus, porque eu sei que foi uma vitória de Deus e de Nossa Senhora. A gente roga a Deus, né, que não tenha mais nenhuma Lorena, que nenhuma família possa passar pelo que nós passamos. Que a família dele não precise mais, que famílias como a dele, que também estão ali representando o réu, não precisem mais estar sentadas ali, porque isso é doloroso para todos os lados, né, muito doloroso. Olha, deixa eu dizer, se eu não me engano, a partir de hoje já começa a contar os cinco dias para que a defesa ou a promotoria recorram. É importante esclarecer para você que tem do outro lado que, apesar de uma sentença condenatória de nove anos, como a gente está acompanhando, tanto a promotoria quanto a defesa podem recorrer. São cinco dias úteis que começam a partir de hoje, tá? E com relação a ele estar respondendo em liberdade, aí o promotor, infelizmente, vai ter que reclamar também para o STF. Porque o STF determinou não só que se responda em liberdade, mas que julgamentos em segunda instância, que antigamente, antes da decisão do STF, era para responder preso, quem já tem sentença condenatória era para responder preso, agora vai responder em liberdade, porque é a determinação dos nossos julgados aí, do nosso poder máximo, né, de poder judiciário, que são os ministros do STF. Então, a partir de agora, a gente vai aguardar para ver qual vai ser o posicionamento, tanto da promotoria quanto da defesa. A defesa já anunciou que vai recorrer, tem cinco dias, vai recorrer, até porque tem uma sentença anterior, em 2014, de absolvição. Não sei se vai argumentar qualquer tipo de fato com relação a essa sentença anterior, mas a defesa vai recorrer, o Ministério Público também já anunciou que vai. 11 horas e 29 minutos, você que está do outro lado, eu quero mandar um beijo para o Naldinho de Manaquiri, que está acompanhando a gente pelo Facebook, estamos ao vivo pelo Facebook, obrigada pela audiência, todo mundo que está acompanhando a gente pelo Facebook, ligadinho com o programa da comunidade. E o Facebook é bom porque é democrático, todo mundo consegue assistir o Facebook do mundo todo. Não posso me esquecer do meu querido Simonides, que mora no Japão e fica ligado no Agora, sempre que pode, sempre lá entre um culto ou outro, ele é pastor do Japão e sempre entre um culto ou outro, ele fica ligado lá no Agora. Beijo Naldinho de Manaquiri, beijo para todo mundo que está acompanhando a gente em Parintins, acompanhando a gente em São Gabriel da Cachoeira, acompanhando a gente em Novo Airão, todo mundo que está ligado com a gente. Olha, 11h30, vamos trazer informações para você aqui da capital, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, a CEAP, suspendeu as visitas nas quatro unidades prisionais no dia de ontem. As unidades são o Instituto Penal Antônio Tridade, a Unidade Prisional do Puraquequara, o Centro de Detenção Provisória Masculino CDPM1 e o Complexo Penitenciário Anísio Jobim, o Compage. As unidades femininas não tiveram nenhuma alteração, estão funcionando normalmente, as visitas permanecem sem alterações. E hoje está tendo revista, então a gente está acompanhando aí as imagens que a gente já está trazendo para você desde o dia de hoje, e nós estamos trazendo para você desde o dia de hoje, que é desde as primeiras horas da manhã dessa segunda-feira, revista nas quatro unidades prisionais, tá? Providência que é de praxe, é de rotina, obviamente para identificar se tem entrada de celular, de armamento, estoque, essas coisas todas. É visita, é providência de rotina com relação às unidades prisionais. Olha, e para falar nisso, vamos trazer informações para você sobre o ex-governador José Melo, que recorreu à Justiça depois da suspensão do pagamento da pensão vitalícia dele de R$ 34 mil. A decisão da suspensão foi proferida pelo juiz Leonei Frigniolo, da segunda vara da Fazenda Pública, que determinou que o governo do Estado pare de pagar a pensão. A decisão agora está nas mãos do desembargador do Tribunal de Justiça, que é a decisão de segundo grau que deve ser proferida, desembargador Aristóteles Lima Turi. José Melo teve o mandato dele de governador cassado em 2017. A acusação era compra de votos nas eleições de 2014. A gente está acompanhando as imagens dele aí. Ele que segue ainda sob julgamento. O julgamento ainda está tramitando no Tribunal Eleitoral. É importante que se diga que é crime eleitoral, mas a suspensão da pensão é uma decisão no nosso Tribunal de Justiça. Olha, traz pra você aí agora as informações, eu trago pra você agora as informações da criança, do pequeno Erlon. O Erlon Gabriel Dias Costa, de dois anos, está desaparecido. Segundo a mãe dele, a Maria Dias, ele estava brincando em frente à casa na Comunidade União da Vitória, que fica ali no bairro Tarumã Sul, quando um carro preto desceu e levou a criança. A criança foi levada da frente da casa, ele ainda segue desaparecido. A gente pediu que o Vanderlei Modesto ouvisse a mãe, a Maria Dias, pra que ela diga e faça um apelo pra todo mundo pra que a criança seja encontrada. Vamos ouvi-la. Maria, como é que foi essa situação? Eu sei que vocês têm conformado, mas você vai encontrar o seu filho. Como é que foi isso aí? Me conta essa história. Foi no momento que eu estava fazendo o almoço, arrumando a casa, e ele estava brincando na frente de casa. E eu notei o silêncio dele. No momento que eu notei o silêncio dele, que ele é uma criança muito interativa, muito agitada, eu comecei a procurar. No momento que eu comecei a procurar, a vizinha se informou que tinha descido um carro preto até no final da rua e esse carro subiu. No momento que esse carro subiu, meu filho também sumiu. E desde ontem, desse horário, a gente não teve nenhuma notícia, nada. Mas agora há pouco eu consegui pegar uma filmagem numa escolinha particular, que sai um carro preto nesse horário, que ele sumiu. O carro sai bastante agitado. Então hoje eu vou continuar as buscas pelas câmeras para ver se a gente consegue placa, alguma pista a mais. E você desconfia de quem? De ninguém. Não desconfio de ninguém. Não sei por que pegaram, não sei por que, para que também, né? Mas está na mão de Deus. Eu tenho fé em Deus que eu vou encontrar meu filho bem e vivo. Quem souber do paradeiro do teu filho, qual é o telefone para contato? Quem souber do paradeiro dele, ele é uma criança branquinha, baixinho, gordinho, pode entrar em contato nesse número. Olha, tem uma determinação que deveria já ter sido implantada há muito tempo, mas essa determinação só vai ser implantada quando a gente conseguir um pacote, colocar um pacote de dados suficiente para poder guardar todos os dados dessas crianças. Toda criança precisa de médico. Então, se já tivesse um pacote de dados, os dados da criança registrados e unificados no mundo, no Brasil, pelo menos no Brasil inteiro, essa criança que precisa, com certeza vai precisar mais de menos dias de atendimento médico, entraria numa unidade hospitalar, estaria lá um aviso de que a criança está desaparecendo e que a mãe procura e a criança seria imediatamente retida na unidade hospitalar. Mas tem que se ter um trabalho sério nesse sentido para poder evitar que crianças sejam sequestradas e que nunca mais voltam em casos que a gente já noticiou, inclusive com matérias especiais que nós já fizemos aqui no programa e nos nossos noticiários do Jornal em Tempo, por exemplo, crianças que são levadas e que nunca mais são devolvidas. Uma unidade de dados para poder guardar as características da criança que fosse dividida com o Brasil e com o mundo inteiro, reteria essa criança em algum momento porque em algum momento essa criança vai precisar de um atendimento médico e vai ter que ser levada. Mais uma criança que tem condições especiais, que já sofreu cirurgia e tem características que dá para ser identificada em qualquer atendimento médico mais apurada. Então vamos lá, vamos esperar que um dia o Brasil, junto com todo mundo, funcione para que nenhuma criança mais seja levada da família como o Erlan foi e a gente espera que ele seja devolvido o mais rápido possível. 11 horas e 36 minutos, mudanças na carteira de trabalho e previdência social, na nossa conhecida CTPS. Agora ela passa a ser digital, integralmente digital, com uma decisão de setembro de 2019. O Tarcísio Lime, que está ao vivo com a gente, vai trazer informações agora. Oi, Tarcísio, bom dia para você. Bom dia, Márcia, bom dia para você que acompanha o programa agora. Exatamente, uma inovação que vai facilitar muito para o trabalhador, Márcia. Como você falou aí, essa portaria federal já havia sido feita em setembro do ano passado, mas hoje ela passa a ser obrigatória e a carteira de trabalho fica totalmente digital. Para você ter uma ideia de como vai ficar a facilidade, quem for contratado a partir de agora só vai precisar fornecer o CPF para a empresa para ela efetuar o registro. E quem trabalha ou já trabalhou também não deve se preocupar. Isso porque as informações que haviam na carteira antiga, aquela carteira física azul, elas já estão disponíveis pelo aplicativo digital da carteira de trabalho. A gente vai conversar agora com o diretor do Cine Amazonas, Helder Sintra, que vai passar mais informações para a gente. Bom dia, diretor. Estamos ao vivo para o programa agora. Agora, a carteira digital, a carteira de trabalho totalmente digital, uma facilidade para o trabalhador. Inclusive, para fazer esse cadastro, demora o quê? Dez minutinhos? Como é que funciona? Bom dia a todos os seus espectadores. É justamente isso. O aplicativo digital trouxe a facilidade que se esperava de todo o ambiente de digitalização que tem sido feito a esfera do governo federal e a governo estadual. Então, assim, um atendimento demorável cerca de 30, 40, 50 minutos agora pode ser resolvido em 10 minutos via aplicativo que você pode baixar no seu próprio celular ou ainda entrando no site do MTE, no campo de serviço. Um breve resumo sobre a pessoa que vai fazer isso em casa. O que ela tem que fazer? Quais são os espaços? Inicialmente, caso você possua um celular com espaço, memória, um celular, consiga baixar o aplicativo, você coloca lá no seu ambiente virtual, na sua loja virtual e coloca o aplicativo carteira de trabalho digital. Baixando o aplicativo, você que só precisa do seu CPF, coloca o CPF e ele irá não somente fazer algumas perguntas relacionadas à idade, e-mail, nome de uma pessoa próxima, não somente para se confirmar a identidade do usuário. Não conseguiu fazer isso em casa? Pode vir aqui no Cine, na Avenida de Almbadista, que vocês dão todo esse suporte também. Não tem internet, o celular não consegue baixar o aplicativo, pode vir aqui conosco, nós estamos aqui para auxiliar nesse procedimento, nesses processos e também orientar quanto às principais dúvidas que giram em torno da primeira, segunda carteira e das anotações que já foram pré-estabelecidas. Você não vai perder nenhuma dessas informações, muito pelo contrário, todas já estarão ali estabelecidas no aplicativo. Aquela carteira azul agora pode ficar guardada pelo trabalhador em casa, como um registro aí. Aquelas informações já estão disponíveis no aplicativo também? Isso, a carteira física não deixou de ser um documento obrigatório, na realidade, ela não será mais um documento obrigatório. Agora, você pode utilizar ela ainda para fins de identificação, como assim já era. Entretanto, em virtude da contratação, a única coisa que será exigida é o CPF e a própria carteira digital. Essas anotações quem fará será o próprio empregador que já está cadastrado no E-Social. Além das informações também de trabalho, existe toda uma integração, não é não, diretor? Que agora, lá nesse mesmo aplicativo, a pessoa também pode consultar a FGTS, tudo que está sendo depositado em relação ao trabalho atual da pessoa, é isso mesmo? Isso, a ideia é vincular todos os serviços em um só. Então, ali com o ponto de desenvolvimento do software, você passará a ter, por exemplo, a verificação se os destaques feitos estão sendo realizados em favor do INSS, estão feitos os descontos necessários encaminhados para lá, bem como outras informações acerca da contratação e até benefícios do usuário. Perfeito, muito obrigado. Essas são as informações do diretor do Cine Amazonas, Hélder Sintra. Você que não conseguiu realizar, fazer o download em casa, não tiver algum problema, pode vir aqui na sede do Cine Amazonas, na Avenida de Jaum Batista, fica no número 1080, é isso mesmo, né? Número 1080, Avenida de Jaum Batista, não perca essa oportunidade de baixar a sua carteira digital e fazer o cadastro se você ainda não tiver. Olha, teve gente que veio aqui fazer o cadastro no Cine e já saiu até com uma vaga de emprego hoje, hein? Então não perca essa oportunidade. Márcia, volto contigo. Que massa, Tarsísio! Sério! Foi fazer o cadastro para a carteira digital, já saiu empregado? Já estreou a carteira, então, né? Obrigada, Tarsísio Lime, que traz informações para a gente lá do Cine Manaus. E olha, eu tenho a minha primeira carteira de trabalho expedida pelo Tribunal do Trabalho, pela Delegacia Regional do Trabalho, em 1994. Faz tempo, viu, minha gente? Faz tempo. Tenho as duas, inclusive, a primeira de 1994 e 1993 foi quando eu expedi a minha primeira carteira e a segunda que tem o meu registro de jornalista. Espetacular isso agora. Olha só, gente, vamos trazer informações de trânsito. A gente vai mostrar agora para você vídeos que foram divulgados nas redes sociais que mostram o momento que o micro-ônibus do transporte alternativo entrou quarto adentro em um apartamento residencial no Manauara 1, ali no Santo Itelvino, na zona norte de Manaus. Você está compreendo as imagens da aglomeração, as pessoas ali? Gente, tinha gente dentro do quarto, tinha uma mãe com um bebezinho de colo. Olha só a situação que você está acompanhando aí na sua tela. Mais um acidente de que a gente vê um carro entrando casa adentro. E o Márcio Paz Barreto foi lá no condomínio Manauara, na zona norte da cidade, para poder acompanhar isso tudo. O Márcio Paz Barreto vai entrar ao vivo comigo agora para trazer detalhes sobre esse caso. Ele que também acompanhou outro caso do Alfredo de Nascimento na semana passada. Márcio Paz Barreto, bom dia. Bom dia, Marcelo Asmar, bom dia a todos que acompanham o programa agora, nesse momento. O acidente, Márcio, aconteceu por volta de oito horas da noite desse domingo, quando o micro-ônibus da cooperativa Copatã vinha descendo aqui essa rua, a rua João Monte Fusco, quando de repente, ao que tudo indica, perdeu o controle do veículo e subiu aqui esse jardim, inclusive aqui a gente está vendo já que essa planta que existe aqui não existe mais, foi arrancada aqui no chão marcas de pneu e ele veio em direção a esse bloco aqui, ao bloco 20 do residencial Manauara 1 que fica no bairro de Santa Etelvina. Ele antigiu aqui esse apartamento de número 103 do bloco 20 e olha só o estrago que ele causou aqui, como você bem disse Márcia, aqui nesse quarto tinham duas crianças com a mãe, graças a Deus as pessoas que estavam aqui no quarto ninguém ficou ferido, mas três pessoas que vinham nesse ônibus ficaram feridos, foram levados para o hospital e pronto-socorro aqui da Zona Norte, uma pessoa segue internada segundo os moradores porque teve que fazer uma cirurgia para colocar uma espécie de platina porque quebrou a perna. Aqui a gente está vendo aqui restos do veículo e também parte da janela que foi quebrada aqui com o impacto desse veículo. Agora Márcia, o que chama a atenção é que existiam pessoas aqui nesse local aqui na calçada conversando e essas pessoas tiveram que correr de forma desesperada porque o ônibus vinha sem qualquer freio. Tudo indica que ele tenha perdido o freio, mas por sorte as pessoas que estavam aqui na frente não ficaram feridas. E agora o que chama a atenção Márcia é que eu estava conversando com uma das moradoras aqui do Residencial Manauara e ela estava dizendo para mim que é muito comum os ônibus aqui dessa empresa dessa cooperativa descer em alta velocidade aqui sem qualquer limite de velocidade o que traz um perigo um risco muito grande aos moradores. Isso aqui é muito comum acontecer acidente não mas ônibus descer aqui em alta velocidade subir em alta velocidade mesmo que se tivesse uma pista de corrida aqui, entendeu? Eles descem até aqui na calçada aqui na calçada aqui onde passam os pedestres eles não respeitam criança e idoso não respeitam ninguém tá entendendo? Então aconteceu o que aconteceu aqui esse acidente que aconteceu as crianças tá entendendo? E o pai e a mãe em cima da cama aí Já aconteceu um acidente como esse aqui? Não só a velocidade deles que é contínua A velocidade deles continua assim desse jeito muito veloz que eles passam eles passam subindo devagarinho mas quando eles vêm vêm apostando corrida tá? Eles não querem nem saber se tem gente aqui se vai passando gente se carro tá descendo eles não querem nem saber de nada tá entendendo? Isso é um absurdo isso não pode acontecer olha teve vítima vítima tem uma vítima lá que ela não pode nem descer a escada que ela tá toda inchada e mais duas vítimas lá no Delfina que estavam no ônibus que estavam dentro do ônibus uma senhora lá de baixo quebrou a perna a outra quebrou oito depois tá entendendo? Vocês chegaram a conversar alguma vez com os motoristas que fazem essa rota aqui lá pra bola da suframa? Uma vez que eles desceram aqui também na alta velocidade como eles descem nós moradores fomos lá com os paixões de lá o que aconteceu? Não resolveram nada quase a gente apanhava lá embaixo então ficou como ficar Não tem fiscalização aqui? Não eles continuam do mesmo jeito fazendo essas coisas então isso não pode acontecer olha se acontece uma outra se as crianças essa hora estavam tudo dentro do caixão tá? Eu queria perguntar tem muita criança aqui e é perigoso até de brincar aqui na frente do ônibus as crianças não podem brincar aqui na rua que às vezes também desce carro com uma velocidade também amarelinho eles não estão nem aí eles não querem nem saber não respeito criança não respeito idoso não respeito ninguém nada tá aí ó estão descendo assim eles estão descendo devagarinho por enquanto mas quando eles esquecerem o acidente que aconteceu aqui aí eles vão continuar do mesmo jeito então tem que ter um ponto final nisso que isso não pode acontecer olha Márcia é realmente a gente flagrou aqui alguns ônibus descendo numa velocidade que eu considero não ser uma velocidade de segurança porque é uma ladeira um pouco íngreme e crianças como a gente está mostrando aqui costumam brincar aqui na frente olha a velocidade da subida dos ônibus olha só se a gente está flagrando aqui a movimentação deviam descer nessa mesma velocidade né porque para garantir a segurança dos moradores que vivem aqui no residencial manauara 1 outra coisa Márcia que a gente ficou aqui sabendo é porque há pouco tempo funcionários aqui da construtora vieram aqui ao local para fazer uma avaliação aqui para ver se tinha abalado a estrutura do prédio aqui do bloco 20 mas segundo o que eles disseram aqui da construtora os engenheiros não abalou não foi só mesmo uma só para reformar aqui não vai ter prejuízo na estrutura não então o bloco continua seguro apenas para fazer esse reparo aqui na janela a gente tentou falar com a proprietária da residência mas nós não conseguimos para saber se a cooperativa vai arcar com os prejuízos aqui porque isso aqui precisa ser resolvido o mais rápido possível até para garantir a segurança do morador se chegaram a saber se a cooperativa se pronunciou com alguma espécie de ressarcimento se vão consertar aqui alguma coisa ou não vocês não ficaram sabendo de nada com certeza estamos esperando agora meio dia eles chegarem nós estamos esperando a proprietária também está esperando que eles marcaram o meio dia e estamos esperando falta 15 para o meio dia está entendendo como é o nome da senhora? o meu nome é Silvana obrigado dona Silvana pelas informações da dona Silvana que mora aqui no bloco 20 também Márcia agora sim a gente entrou em contato com a secretaria secretaria não o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana que é responsável que é responsável que é responsável por essa fiscalização e aí a gente teve uma nota aqui e eu quero agradecer a Carmen que se prontificou a responder para a nossa equipe que essa fiscalização ela é feita e só pode ser feita na verdade se houver uma denúncia dos moradores com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana então eu vou comunicar aqui os moradores para que eles possam ligar quando tiver denúncia para fazer de velocidade seja qual seja a denúncia seja qual for para o número 118 ou 98802 3504 e aí a nota informa ainda que a secretaria ficou sabendo desse acidente através da imprensa e ressalta que os moradores podem ligar para esse número que eu falei para fazer a denúncia eles ainda informaram que o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana está levantando todas as informações dessa ocorrência para poder tomar as medidas cabíveis bom a gente já identificou o veículo e aí a nota informa ainda que todos os anos os veículos do sistema alternativo micro-ônibus de cor amarela que é esse que a gente falou passam por vistoria no Instituto de Mobilidade Urbana atualmente são 250 micro-ônibus do sistema alternativo em circulação e agora resta saber se esse veículo estava passando por manutenção Márcia porque ao que tudo indica como eu falei anteriormente vai passar por perícia mas ao que tudo indica o veículo perdeu o controle perdeu o freio e atingiu aqui a parede desse bloco 20 do residencial Manauara 1 então a gente vai deixar aí o espaço aberto para a cooperativa para ela se pronunciar quanto a situação da moradora aqui se vão restar se ou não porque nesse momento o que resta é saber se os prejuízos vão ser pagos prejuízos causados pela empresa pela cooperativa Copatã essa empresa que presta serviço aqui nessa área do residencial Manauara 1 Márcia Elasmar Márcio Paes Barreto está me ouvindo aí são 11 horas e 50 minutos o Márcio Paes Barreto está com uma sina agora de trazer as informações de acidez de trânsito com vítimas infelizmente na semana passada você também foi lá no Alfredo Nascimento onde uma picape acabou invadindo a casa e o idoso saiu ferido só que na situação lá do Alfredo Nascimento na semana passada os ferimentos das pessoas os ferimentos físicos foram muito os ferimentos foram muito menores inclusive o idoso recebeu alta logo em seguida e tudo como é que é que foi? relembra o caso para a gente aí Márcio desculpa Márcio eu não consegui te ouvir falhou aqui o retorno eu estava conversando agora com você que na semana passada você esteve lá no Alfredo Nascimento e também trouxe para a gente a informação de que 6 pessoas acabaram feridas depois de uma picape ter invadido a casa voou praticamente foi cinematográfico e acabou invadindo a casa e o idoso ficou preso do lado embaixo dessa picape foi um susto danado essas 6 pessoas que ficaram feridas na semana passada né Márcio? isso mesmo é muito parecido porque se trata de um veículo que perdeu o controle descendo uma ladeira e aí a gente fala da manutenção dos veículos o quanto é importante se fazer manutenção em veículos para garantir a segurança não só de quem dirige como também de quem está pela área ali está em casa está na calçada e esse caso aconteceu lá no Alfredo Nascimento graças a Deus a gente ressalta que foi realmente uma obra divina porque o carro praticamente voou Márcia voou da pista e atingiu o telhado da casa caindo em cima lá das pessoas que moram eram 4 pessoas que estavam na residência um senhor foi jogado literalmente para baixo do veículo uma picape modelo Toyota de cor branca e ele graças a Deus sobreviveu teve algumas escoriações teve corte na cabeça foi levado para o João Luz ficou em observação mas ficou foi levado para casa logo em seguida a família da motorista disse que ia arcar com todos os prejuízos da família que teve esse prejuízo na residência agora a gente espera que aqui aconteça a mesma coisa que essa empresa essa cooperativa arque com todos os prejuízos causados nesse acidente que aconteceu na noite desse domingo aqui no residencial Manauara 1 no bairro Santa Teovina na zona norte as pessoas estão aqui aguardando a presença da cooperativa como eu falei anteriormente os funcionários aqui da construtora já tiveram no local o engenheiro já fez a avaliação disse que a estrutura não ficou abalada que o prédio continua seguro porém tem que fazer o reparo aqui dessa área que foi atingida por esse micro-ônibus na noite desse domingo Márcia mais barreto que traz as informações para a gente lembrando que o micro-ônibus estava lotado e que uma pessoa precisou ser submetida a um procedimento cirúrgico para colocação de platina para poder reparar uma perna quebrada obrigada Márcio 11 horas e 53 minutos você que está acompanhando o programa da comunidade é preciso fiscalizar e é preciso ter responsabilidade é preciso ter responsabilidade no trânsito a responsabilidade no trânsito vai além do limite de velocidade vai além da obediência ao semáforo ao sinal vermelho vai além de tudo isso e inclusive inclui obviamente inclui a responsabilidade do motorista com a manutenção do carro olha aí as imagens eu estava esperando chegar essas imagens aqui essa aí foi o acidente do Alfredo Nascimento olha só a picape como ficou foi na semana passada o Márcio Paz Barreto ainda chegou a ir ao local e pegar a picape assim nesse estado que você está vendo aí que são imagens que foram feitas pelo nosso repórter cinematográfico olha a geladeira e o idoso ficou preso sob a picape graças a Deus que o pior não aconteceu nesse acidente 11 horas e 54 minutos na semana passada nós trouxemos pra você que está aí do outro lado imagens da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas no início dos trabalhos que se deu na semana passada hoje a Câmara Municipal de Manaus também começa a abrir o ano legislativo municipal e o Alex Costa está lá então a gente vai trazer imagens pra você ao vivo nesse momento da fala do prefeito ele que precisa falar na Câmara poder abrir os trabalhos a exemplo do que aconteceu do governo Wilson Lima na semana passada na Assembleia nesse momento ele faz a gestão ele faz o balanço do trabalho de cada uma das secretarias do município e ele fala pra todo mundo que está lá presente também para os vereadores eu simplesmente quero melhorias para a minha cidade e boas relações com quem governa de boa vontade neste país 11 horas e 55 minutos você está acompanhando aí daqui a pouquinho a gente traz outros detalhes o Alex Costa está lá e vai voltar com outras informações ao vivo daqui a pouquinho lá da Câmara Municipal de Manaus tá bom vamos lá gente olha só o Liceu de Arte o Claudio Santoro ofereceu mas está oferecendo mais de 2.500 2.500 vagas em arte nesse primeiro semestre de 2020 e as inscrições começam hoje a Patrícia de Paula foi lá fazer esse início dessas inscrições gratuitas e traz detalhe pra gente que oportunidade maravilhosa é essa hein que o Liceu Claudio Santoro está dando pra muita gente então vamos lá são mais de 2.500 vagas e olha pra diversos núcleos como música teatro dança artes visuais e grupos artísticos em diversas unidades a inscrição vai até o dia 14 de fevereiro você não pode perder anote o horário é de 8 até o meio dia e de 1 até 5 da tarde agora tem que levar aqueles documentos de prazo que todo mundo já sabe né RG CPF comprovante de residência mas tem que levar também mais duas fotos 3 por 4 em alguns casos o comprovante de escolaridade que é muito importante e também a cestidão de nascimento isso porque essas vagas também estão disponíveis para crianças a partir de 5 anos para adolescentes adultos idosos também então é imperdível é gratuito você não paga nada para participar para se inscrever de repente se formar aí no Claudio Santoro que é um nome referência na nossa cidade o telefone está no seu vídeo a partir de agora você também pode entrar em contato até porque cada um desses núcleos fica em locais diferentes então é bom saber para onde você deve se dirigir ou na dúvida vai direto no Sambódromo e lá você também tem todas as informações então agora é só aproveitar voltamos com vocês aí o estúdio obrigada Patrícia de Paula é importante dizer para todo mundo que está acompanhando o programa da comunidade o programa agora que ativar essa área do cérebro da criatividade com música com arte com teatro com dança com composições musicais faz toda a diferença no desenvolvimento intelectual desses meninos então vamos lá é gratuito vai lá e matricula logo o seu filho 11h57 vamos para o intervalo daqui a pouco a gente vai trazer a denúncia de Novo Airão uma empresa contratada pela prefeitura que usa funcionários da própria prefeitura para prestar o serviço está cometendo crime ambiental a fauna e a flora lá de Novo Airão estão ameaçados pelo churume é destaque que a gente traz daqui a pouquinho não sai daí não não sai daí é eu 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 A CIDADE NO BRASIL